Fala galera, sejam bem-vindos a bordo, eu sou o William, criador de conteúdo aqui do canal Rotas do Brasil e essa é mais uma edição do quadro Renovação de Frota. Hoje estamos aqui para trazer as novidades que rolaram durante a 40ª semana do ano de 2023. Como o ano está passando rápido, nós já estamos na semana 40. Pois é, então vamos trazer as novidades, carros que foram adquiridos nos últimos 7 dias, alguns complementos de renovações da semana passada também. Então se você gosta aqui do quadro Renovação de Frota, eu sei que tem muita gente que acompanha o canal só por conta desse quadro. Já deixem o like que ele é super importante para o vídeo, ajuda o vídeo a ganhar mais relevância aqui dentro da plataforma do YouTube. Se inscrevam se não forem inscritos ainda e ao final, se vocês gostarem do conteúdo, compartilhem nas redes sociais. E aproveitando, quero também utilizar esse momento aqui para convidar vocês a participarem da rifa que estamos fazendo esse mês aqui no canal. Esse mês nós estamos fazendo a rifa desse Diplomata 380 da extinta Expresso Brasileiro. O Expresso Brasileiro chamava os Diplomata 380 dela de Magnatas e durante anos esses carros comandavam aí a linha Rio-São Paulo. Eram os carros mais legais que tinham para viajar nessa rota. Se você quiser concorrer a essa miniatura, cada número da nossa rifa custa apenas R$ 5,00. Então se você quiser participar, na descrição desse vídeo tem um link do meu WhatsApp. É só você me chamar por lá que eu te dou mais detalhes sobre como. E agora, sem mais enrolação, vamos conhecer as novidades aí desses últimos 7 dias. Primeira renovação do vídeo de hoje é da empresa Santo Antônio Turismo. Empresa de Marília, no estado de São Paulo. A empresa está recebendo um Marco Polo Paradiso 1800 TD da geração 8 com chassi da Scania do modelo K450. O veículo é semi-leite em ambos os pisos. São 48 poltronas em cima, 12 no piso de baixo. Prefixo dessa unidade que a empresa está recebendo é 30.600. Segundo a renovação do vídeo de hoje é da aviação Piracicabana. Empresa de Piracicabana, em São Paulo, que já aparece pela quinta vez no ano aqui no quadro. Renovação de frota. A empresa está recebendo 58 buscara ao Bus FT. Eles têm chassi da Mercedes-Benz do modelo OF1721. São veículos com configuração interna voltada para operações de fretamento. Os prefixos dos carros que a empresa está recebendo são todos na série 4.500. A terceira renovação do vídeo de hoje é da empresa Santa Fé Transportes, empresa de Belo Horizonte em Minas Gerais. Ela já aparece pela segunda vez no ano aqui no quadro renovação de frota. Agora ela está recebendo dois Marco Polo Viajo 800 da geração 8. Eles têm chassi da Mercedes-Benz do modelo OF1726. São veículos com configuração interna voltada para operações de fretamento. O único carro desses dois que ela está recebendo avistado até agora foi o carro 159, ainda não sem o prefixo da segunda unidade. Quarta renovação do vídeo de hoje é da empresa Marlu Turismo, empresa do Rio de Janeiro Capital. Ela está recebendo um Marco Polo para a Mercedes-Benz 1800TD da geração 8, com chassi da Scania do modelo K410. O veículo é semi-leito no piso de cima com 44 poltronas, leito embaixo com 12. Prefixo dessa unidade que a empresa está recebendo é 1018. Quinta renovação do vídeo de hoje é da empresa Luan Turismo, empresa de Criciúma em Santa Catarina. A empresa está recebendo um Comil Campeone Invictus DD, com chassi da Volvo do modelo B510R. O veículo é leito em ambos os pisos, 31 poltronas em cima, 12 no piso de baixo. Prefixo da unidade que a empresa está recebendo é 2023. Sexta renovação do vídeo de hoje é da empresa Primar Navegações e Turismo, empresa de Botucatu em São Paulo, que está recebendo o que até então é a maior novidade do ano até agora. O primeiro veículo da geração NB1 da Buscar. A Primar está recebendo quatro Vistabus 365 NB1, com chassi da Volvo do modelo B380R. A configuração interna ainda não é confirmada, mas provavelmente ele seja executivo e tenha 46 poltronas. E como tem alguns detalhes faltando no carro ainda, frizz, os detalhes de pintura, os prefixos ainda são desconhecidos também. Sétima renovação do vídeo de hoje é da empresa Translaiani, empresa de Igarapé-Açu no estado do Pará. A empresa está recebendo um Comil Campeone Invictus DD, com chassi da Scania do modelo K450. O prefixo da unidade que a empresa está recebendo é 8000, e a configuração interna dele ainda é desconhecida. Eu não encontrei informação sobre isso até o momento. Oitava renovação do vídeo de hoje é da empresa CL Tour, empresa de Aracaju no estado de Sergipe. A empresa está recebendo dois Marco Polo Viajo 800 da geração 8, ambos com chassi da Mercedes-Benz do modelo OF1726. Os prefixos das duas unidades que a empresa está recebendo são 1728 e 1729. Nona renovação do vídeo de hoje é da empresa Vicks Transporte e Logística, empresa de Vitória no Espírito Santo, que faz parte do grupo Guia Branca. A empresa está recebendo alguns Ideali com chassi da Mercedes-Benz do modelo OF1721L. São veículos com configuração interna voltada para operações de fretamento. A quantidade ainda não é confirmada, mas é uma compra relevante, uma compra de pelo menos uns 20, 30 carros que a Vicks está recebendo. Décima renovação do vídeo de hoje é da Estrela de Minas, Viagens e Turismo, empresa de Lagoa Dourada em Minas Gerais. A empresa que já aparece pela terceira vez no ano aqui no quadro Renovação de Frota, está recebendo alguns Marco Polo Ideali com chassi da Mercedes-Benz do modelo OF1721. São veículos também voltados para operações de fretamento e a quantidade ainda não é confirmada. Décima primeira renovação do vídeo de hoje é um complemento de uma renovação que eu divulguei na semana passada. A empresa Almeida e Mendes Fretamento e Locações, empresa de São Domingos do Prata em Minas Gerais, está recebendo dois, na verdade, dois Marco Polo Ideali. Eles têm chassi da Mercedes-Benz do modelo OF1721. Os prefixos das unidades que a empresa está recebendo são 20,50 e 20,60. Décima segunda renovação do vídeo de hoje também é um complemento de uma renovação divulgada na semana passada. A aviação São Luís, empresa de Conselheiro Lafayette em Minas Gerais, está recebendo também alguns Marco Polo Ideali com chassi da Mercedes-Benz do modelo OF1721. Essa compra da São Luís gira em torno de 15 a 20 veículos pelo menos e os prefixos dos carros que ela está recebendo são todos na série 24.400 e 24.500. Décima terceira renovação do vídeo de hoje é do Grupo Gold Fretamento, empresa de Campo Grande no Mato Grosso do Sul. A empresa está recebendo 40 Marco Polo Ideali. Eles têm chassi da Volkswagen do modelo OF17230. Os veículos também são voltados para operações de fretamento. Décima quarta renovação do vídeo de hoje é uma contribuição de um inscrito do canal. O Leonardo mandou para a gente na semana passada informações a respeito da renovação da aviação Giratur. Então nossa décima quarta renovação é da aviação Giratur, empresa de Caxias do Sul no Rio Grande do Sul. Ela está recebendo um Marco Polo Paradiso 1800DD da geração 8. Ele tem chassi da Volvo do modelo B460R. É um veículo semileito no piso de cima com 48 poltronas, leito embaixo com 12. O prefixo dessa unidade que a empresa está recebendo é 5.000. E se a renovação anterior foi enviada por um inscrito do canal, esta próxima renovação foi enviada pela própria empresa. A TMP Transportes, empresa de Itabira e Minas Gerais, me informou que comprou dois Buscara Bus 320 com chassi da Mercedes-Benz do modelo OF1726. Os veículos têm configuração interna voltada para operações de fretamento e os prefixos das duas unidades são 90010 e 90020. Bom galera, com isso a gente conclui mais um episódio do quadro Renovação de Frota, hoje trazendo para vocês aí renovações que rolaram durante a 40ª semana do ano de 2023. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, se você gostou deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito ainda e claro, compartilha esse vídeo aí para outras pessoas também ficarem por dentro dessas novidades aí, renovações que aconteceram aí nesses últimos sete dias. Se você sentiu que foi faltando alguma renovação, se você sabe de alguma empresa que recebeu algum veículo zero quilômetro recentemente, sinta-se à vontade para mandar para a gente pelos comentários ou também através do Instagram do canal, que é arroba canal rotas do Brasil. Eu vou ficando por aqui e até domingo que vem com mais uma edição do quadro Renovação de Frota. Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto